A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Começa a ver o Brasil, o Brasil é sem pressão. Onde vai, é tarde, um show de notícias chegando a você. A Rádio Globo, manhã da dor. Manhã da dor. Oferecimento Esmalte Dot, da cor dos seus sonhos. Revenda, 3421-1341 e Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas, exames e procedimentos detalhes com preços populares. 3614-9655. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Nove horas e sete minutos. Bom dia, Natal, bom dia, Rio Grande do Norte. Sábado, 26 de novembro de 2016. Está começando na Globo Natal. Mais um ano da Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil. A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, Cidadão Globo, cuidando de você, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-680 ou 4006-685 e o show de informações para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Ligado na Globo, você sabe tudo. E começa agora o show de notícias do Manhã da Globo. O ditador cubano Fidel Castro morreu ontem, aos 90 anos, em Havana. Notícia foi dada em pronunciamento na TV Estadual, ou aliás, Estatal, pelo seu irmão, o presidente Raul Castro. Repercussão da morte de Fidel, presidente do México, Henrique Pena, escreveu Lamento a morte de Fidel, líder da Revolução Cubana e referência emblemática do século XX. Presidente, em um outro post, ele diz que Fidel foi um amigo do México, promotor de uma relação bilateral baseada no respeito, no diálogo e na solidariedade. Entre as repercussões, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, postou vários twitters referindo-se ao ditador cubano. Claro que ele não chamou o Fidel de ditador, não é? Escreveu que falou com o presidente Raul Castro para transmitir a solidariedade e o amor para o povo de Cuba com a partida do comandante Fidel Castro. Maduro também postou fotos de Fidel com seu antecessor, o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Maduro, que morreu há três anos. À época da morte de Chávez, o ditador cubano disse que foi uma perda do melhor amigo que o povo cubano teve em toda a sua história. Maduro também escreveu que Fidel e Chávez construíram o Alba, o Petro-Caribe, e impulsionaram o caminho da liberdade dos nossos povos. O presidente da Venezuela postou também fotos de Fidel com o seu antecessor venezuelano, o então Hugo Chávez. Também, logo após o anúncio da morte de Fidel, o governo espanhol expressou suas condolências a Cuba. Um comunicado do gabinete do premier, Mariano Rajoy, afirmava que Castro foi uma figura de grande importância histórica. Como filho de pais espanhóis, o ex-presidente Castro sempre manteve fortes laços com a Espanha. Brian Wilson, ex-ministro do comércio britânico, afirmou que Castro havia sido um farol de esperança na América Latina. O presidente francês, François Hollande, afirmou que Castro representava para os cubanos o orgulho ao rejeitar a dominação externa. Mikhail Gorbachev, ex-líder soviético, elogiou o cubano por ter fortalecido o país, de acordo com a agência Interfax. Ele disse que nos anos passados, mesmo quando Fidel não estava formalmente no poder, seu papel em fortalecer o país foi imenso. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o nome de Castro é considerado um símbolo de toda uma era da história do mundo. Ele era um verdadeiro e leal amigo da Rússia e ele pessoalmente investiu bastante no desenvolvimento das relações entre a Rússia e Cuba. Eu até fico, de certo modo, surpreso com essa repercussão tão positiva, inclusive com elogios que poucos seres humanos terão ao longo da vida, ou tiveram. Como é o caso aqui do presidente da Rússia, que chamou Castro de um símbolo de toda uma era na história do mundo. Claro, vocês que estão acompanhando sabem muito bem que parte do mundo não pensa assim, e que parte do povo cubano não pensa assim. Tanto é que nos Estados Unidos, vários cubanos que moram lá, festejaram, não lamentaram, mas festejaram o fato de Fidel ter morrido. Fidel, que chegou a ter parentes, como é o caso dado de uma filha, uma de suas filhas fugiu em 93 de Cuba para os Estados Unidos, se passando por uma turista espanhola. E Fidel, segundo um próprio irmão seu que também fugiu, e segundo um livro já publicado, Fidel vivia uma vida bem diferente daquela que imaginou que seria uma vida para o povo cubano dentro de um sistema socialista, em que todos seriam iguais, teriam os mesmos direitos, e que haveria um compartilhamento da riqueza do país entre todos. Quer dizer, você não poderia ter duas coisas se o seu vizinho só tivesse uma dessa mesma coisa. E segundo dizem, ele teria vivido uma vida realmente muito luxuosa, num local em que ele tinha direito a lanchas de luxo, uma vida realmente diferente, da que ele pregava para o povo. Fidel Castro, na verdade, foi um ditador, e é estranho que o mundo hoje só o tratem como ex-presidente, ex-líder, quando, na verdade, pelo que a gente sabe, pelo pouco que a gente conhece de regimes políticos, o que a gente pode dizer, com todo respeito a você que admirava Fidel Castro, que você que admira o sistema socialista, você que admira o sistema comunista, não sei se ainda existe esperança para esse regime, mas respeito, eu acho que pelo que a gente aprendeu até agora, do que é um regime político, ele foi um ditador. Então, mas de qualquer modo, que foi uma figura histórica, foi, não há como negar. Mas é estranho que o mundo esteja hoje fazendo tantos elogios a um homem que dirigiu o seu país com mão de ferro, e a sua palavra era a única palavra possível. Ele era o único poder que podia. Ele era o único poder que mandava, e ele não aceitava uma segunda opinião de jeito nenhum. Mas talvez o mundo hoje, talvez até decepcionado com os regimes que até agora não funcionaram, acontento, talvez agora o mundo queira repaginar novos, velhos regimes, quem sabe testar novos regimes, porque o ser humano chegou ao século XXI, realmente decepcionado com praticamente tudo. O ser humano hoje é um decepcionado, o ser humano é um, é alguém que, que na verdade, vê que a vida não consegue se encaixar. Eu dizia no nosso comentário aqui a sete e meia hoje, eu dizia que o regime menos ruim termina sendo democrático, porque ele pelo menos nos passa a impressão de que nós somos co-participantes de alguma coisa. E que, de certo modo, o regime democrático nos permite falar. A gente pode falar. Claro que não pode falar tudo. Mas, diferentemente do regime ditatorial, você pode criticar o presidente, você pode criticar o Congresso Nacional, você pode criticar o senador, o judiciário pode agir, como é o caso aqui no Brasil. Porque nós estamos ainda numa democracia, mesmo que não seja perfeita, porque não existe regime perfeito, você vê que a justiça manda para a cadeia um deputado, manda para a cadeia um senador, manda para a cadeia um governador, um ex-governador, e pode mandar para a cadeia um presidente, um ex-presidente da República. No regime de Fidel, jamais se poderia imaginar. Até porque tudo, quem mandava era ele, quem comandava, quem dirigia, quem dizia. Ele foi uma dessas pessoas que tinha o poder sobre a vida e a morte dos outros. Aliás, sobre a dele, ele até que teve, porque, não sei se vocês sabem, Fidel escapou de mais de 600 atentados. Fidel deu um balho e nascia no FBI. Fidel desmoralizou. Usaram o cogumelo explosivo, usaram o charuto envenenado, usaram o diabo contra Fidel e não conseguiram matá-lo. Eu sei que houve mais de 600 atentados contra Fidel e ele sobreviveu a todos eles. Fidel praticamente morreu ontem, morreu de velho. Morreu de doenças da velhice. E aqueles que tentaram matá-lo não conseguiram. Então, realmente. Agora, é para o mundo refletir, eu deixo aqui para a reflexão do mundo, a ideia de que muitos presidentes, presidentes sul-americanos, presidentes europeus, que estão aqui rasgando elogios a Fidel. Venezuela, tudo bem. Eles eram muito próximos. Hugo Chávez tinha também um pensamento anti-americano, anti-americano que eu digo, dos Estados Unidos, América do Norte. Mas eu estou falando de, por exemplo, presidente francês. Rússia também, claro, eles eram aliados desde a Guerra Fria, desde a pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, eles eram aliados. E a Rússia, a União Soviética tinha a Cuba como uma base para eles. Por isso, essa briga de Cuba com os Estados Unidos, os americanos inimigos ferrenhos dos sovietes, na ocasião, agora não mais, vendo ali o inimigo tão perto. Porque Cuba, se você não sabe, fica muito pertinho dos Estados Unidos. O desespero lá em Cuba era tão grande que tinha gente que fugia de Cuba para os Estados Unidos, utilizando como barco casco de geladeira. Que é com a tremenda. Então, está aí. Mas cada um fique no seu quadrado, está certo? Quem admirava Fidel, continua admirando. Eu estou dando apenas a minha opinião, que você não precisa combinar comigo, concordar comigo. Você pode ser contra a minha opinião. Eu não estou dizendo que existe sistema perfeito. Não há sistema político perfeito em lugar nenhum do mundo. Não existe. Só se for, talvez, no outro sistema planetário pode existir. Mas no sistema solar, que até agora a vida humana é a única vida pensante, inteligente, que existe. Até agora, nos outros planetas, só descobriram vestígio de micróbio, talvez a água. Mas eu disse, vida inteligente até agora, com certeza nada. Apesar de que as viagens extraterrestres estão cada vez mais presentes. Os governos já não conseguem mais negar. Está certo? Eu estou falando assim oficialmente. Para ninguém estar dizendo que eu estou fazendo aqui apologia à ET. Então, oficialmente, até agora nada. Então, é como no mundo pensante não existe um regime político perfeito nenhum. A democracia talvez seja o menos ruim, porque a democracia nos dá pelo menos uma sensação de liberdade. De que alguém pode errar e pode ir para a cadeia porque errou, mesmo sendo um tubarão lá, um pessoal lá de cima. Falar sobre a ET, a própria Igreja Católica já diz que se for confirmada a presença extraterrestre aqui na Terra ou a presença de seres extraterrestres, isso não vai abalar a Igreja. Serão, quem sabe, até recebidos como irmãos também e participantes da família de Deus. É porque se Deus criou tudo, então criou os ETs também. Deus ou criou tudo ou não criou tudo, ou criou mais ou menos. Para mim, Deus criou tudo. Para mim, Deus é tudo. Está no todo. É eterno. Sempre existiu. Nunca vai acabar. E é perfeito. A minha ideia de Deus, amigo, é arrasadora. Não tem quem ganhe para essa ideia. Deus não nasceu porque Ele sempre existiu. Deus não vai morrer porque Ele é eterno. Ele não falha porque Ele é perfeito. Acabou. Acabou. Eu volto daqui a pouco no Manhã da Globo. Gente, que homem é esse? Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento esmalte e dot da cor dos seus sonhos. Revenda 3421-1341 e Clínica Oitava Rosado, Zula Norte. Consultas, exames e procedimentos detalhes com preços populares. 3614-9655. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia da Rádio Globo. Ok, são nove horas e vinte e cinco minutos. Aqui no nosso WhatsApp, 98749-5040. O ouvinte, meu querido ou minha querida, não sei o seu nome, é, tá dizendo, muito difícil você escutar você falar de política quando ninguém pode discutir com você. Sua palavra é a que vai fazer a cabeça do povo. Ditadura comunicativa. Sua opinião política é inocente demais, só milhares de pessoas o ouvem. Dá pra fazer um bocado de cabeça sem discutir nada com ninguém. Mas, meu querido, minha querida, eu não concordo com você. Eu acho que você é uma pessoa inteligente e as pessoas que estão me ouvindo também são inteligentes, né? Você está tratando os ouvintes como se fossem pessoas bobas que vão pela cabeça do que qualquer um fala. Não. Não, de maneira nenhuma. Quem gostava de Fidel continua gostando e quem não gostava continua não gostando. Eu não acredito que, pelo que eu falei, até da figura histórica de Fidel, eu vou fazer a cabeça de milhares de pessoas que vão passar a gostar dele ou vão deixar de gostar dele. Eu não concordo com você, meu querido, minha querida. Tá certo? Porque, se fosse assim, então, o público não tem ideia do que deve se decretar ou não. Eu sei que eu sou um formador de opinião e tenho o meu direito de dar a minha opinião, mas eu não acho que as pessoas vão somente pela minha cabeça, né? Daqui a pouco, você vai ouvir uma outra rádio em que um jornalista vai dar uma outra opinião, né? E aí você poderá seguir ou não a opinião do outro jornalista. Vocês concordam comigo? Eu não acho que eu tenha esse poder todo também não, né? Eu posso dizer que acho isso, aquilo de fulano e de cicrano e vocês continuam achando o que vocês acham também. Tá certo? Desculpa ele dizer, mas eu não acho que as pessoas sejam tão bobas que tudo que você disser as pessoas vão acretar ou vão concordar. Deus me livre de um dia sair daqui achando que todo mundo concordou com tudo que eu falei. Porque senão, eu não falei nada de novo. Se ninguém me questiona, se ninguém me questiona, então eu não tô falando nada demais, né? Você tá entendendo? O importante é que alguém questione, como você que mandou a mensagem. diz, olha, você tá fazendo a cabeça aí e tal, entendeu? É porque se uma pessoa passar 10 anos falando, 20, 30 anos falando e ninguém diz nada, então a pessoa tá falando nada, né? Uma prova de que você tá falando alguma coisa é quando alguém questiona você. Esmaltes Dote da cor dos seus sonhos. Com a linha de Esmaltes Dote, você faz sucesso por onde você for. São dezenas de cores incríveis, entre cremosos, transparentes, cintilantes, glitters, Esmaltes Dote da cor dos seus sonhos. Você pode vender Esmaltes Dote, você pode trabalhar com Esmaltes Dote, você pode ganhar dinheiro com Esmaltes Dote. É só você ligar pro armazém Paulino, 3421-1341, 3421-1341, e você aproveita hoje, você aproveita hoje, e vai na perfumaria Dois Irmãos, ali no Alecrim, na Avenida 10, quase em frente ao Shopping 10, você que é sacoleira, por exemplo, abasteça, né, e você que tem armarinho, perfumaria, abasteça sua perfumaria, compre tudo que você precisa na perfumaria Dois Irmãos, e você vai dividir no cartão, e é preço de revenda, tá? 3223-1001, 3223-1001, Esmaltes Dote da cor dos seus sonhos. E eu tenho também pra você aqui a informação da clínica 8ª Rosada, do Zona Norte. Ali na Avenida das Fronteiras, ali no S, né, você chega no Nordeste da Andiga Apó, é só entrar à direita, cuidado, não vai entrar na contramão, lá tem uma contramão, tá? Se você entrar à direita, é a contramão, você entra um pouquinho antes, e lá você tem, todos os exames que você precisa, ecocardiograma, tomografia computadorizada, mamografia digitalizada, eletro, enfim, lá você tem uma equipe médica completa para atender você e sua família, e você tem também clínica dentária completa para fazer clareamento, para fazer raio-x, para fazer extração, obturação, tudo sem precisar de plano de saúde, tá? Preço popular, e você só paga se você usar. então vamos lá, é 3614-9655, 3614-9655, ou 3661-0568, 3661-0568, Clínica Oitava Rosado. Vamos para o intervalo, e voltamos em seguida, com a procura da felicidade. Estamos apresentando, com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Eu quero chamar a atenção de você, que gosta de bazar, atenção meninas, atenção moças e senhoras, que adoram bazar, vai ter um bazar hoje, a partir das 14 horas, sensacional. Não, diga, diga. Pense num bazar decente. Diga, 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 diga. Você vai ali no sentido, Ponta Negra, no sentido, no sentido centro Ponta Negra, aí tem o, restaurante Mazana, não tem? Não tem ali? É ali, depois do Camarões, depois do Vilar, tem artesanato, então, vai ter um bazar, sensacional, hoje, a partir das 14 horas, até as 8 da noite. Tá? No Hotel Antibis, na rua Pedro Fonseca Filho, no Hotel Antibis. Eu chego em Ponta Negra, pergunta, todo mundo sabe, é o Hotel Antibis. Entrada em frente ao restaurante Mazano, na Roberto Freire. 25 expositores de roupas, sapatos, acessórios, bijuterias, bolsas, entre outras coisas, com qualidade impecável, e preço de arrasar. Tá? Então, é um bazar sensacional, vai haver cortesia, para passeio de barco do Marina, Badaue, cestas, de biscoitos gourmet, vai ter muita coisa lá. Tá? E se você quiser mais informações, sobre esse super bazar, que vai acontecer hoje, lá em Ponta Negra, a partir das 14 horas, você pode obter informações, no 98735-0930, 98735-0930. Ok? E vamos para o quadro, A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Você pode mandar a sua história, você pode abrir o seu coração, você pode compartilhar conosco, a sua angústia, o seu sofrimento, que aqui nós teremos, a oportunidade de, dar uma orientação, para a sua vida, junto com as opiniões, dos ouvintes, que são importantíssimas também. Então, preparem seu telefone, anote aí, 4006-6180, ou 4006-6185. A história de hoje, quem me enviou, foi um rapaz, ele não é daqui, mas, mora aqui há 10 anos, porque veio, juntamente com uma empresa, uma construtora, há 10 anos, e aqui foi ficando, foi ficando, e de repente, apareceu, sabe quem? O amor, da vida dele. Ele veio de Rondônia, ele veio de Rondônia, a trabalho, foi ficando, foi ficando, encontrou essa moça, casou com ela, e hoje tem duas filhas. Aí você, deixa eu ler aqui o texto, Duarte Júnior, sou de Rondônia, moro aqui no RN, há quase 10 anos, construí família, tenho duas filhas, moro com minha esposa, não tenho parente aqui. Anunciei a família, que eu construí, trabalhando aqui em Natal, em uma empresa, sou operador de máquinas pesadas, mas hoje me encontro, com problemas financeiros. como faz tempo, que não vejo meus familiares, já me sentei, com minha esposa, e pensamos, na possibilidade, de eu pedir, para sair da empresa, mesmo perdendo, meus 40%, mas, esbarro, na mãe dela, na minha sogra, que diz, que não aguentará, que não suportará, se sua filha, no caso minha esposa, foi embora comigo, para minha terra. Eu perguntei para ele, o que é que sua mulher, pensa disso? Ele diz, às vezes, quando conversamos, sobre nós, e irmos embora, ela pensa logo, no sofrimento, da mãe dela. Eu perguntei, a sua sogra é doente? Qual a idade da sua sogra? ele diz, que, ela tem, cerca de 53 anos, muito jovem, e ela, não é doente, o problema, é que ela, ama muito, a filha, e as netas, e ela diz, que não suportará, se a filha, foi embora. senhoras e senhores, o que é que nós, poderemos dizer, para esse rapaz, que faz 10 anos, 10 anos, que não vê a mãe? A mãe dele, nunca viu as netas, só fotografia, né? Mas a mãe, a mãe da mulher dele, a avó materna, que usufruiu, da presença, até agora, das netas, diz, não, minha filha, não vai embora com você, não. Rondônia, é muito longe, e eu não suportarei, viver, sem minha filha, e sem minhas netas, 4006-6180, ou 4006-6185, eu, vou dizer, para você, meu amigo, que eu já tenho, duas coisas, para dizer, para sua sogra, mas não vou dizer agora, eu vou adiantar, para você, que uma coisa, é boa, ela vai gostar, e a outra coisa, que eu vou dizer, para ela, é ruim, ela não vai gostar, eu não vou dizer agora, porque agora, é hora de, nós ouvirmos, a opinião, sua, que está em casa, vamos começar, alô, bom dia, quem fala, minha querida, esse rapaz, veio embora, de Rondônia, faz 10 anos, aqui, ele namorou, se apaixonou, casou, teve duas filhas, e agora, ele está dizendo, é hora de ir embora, situação difícil, mas, a sogra dele, não quer, que a filha, vá embora, com as netas, e aí, e aí, que eu digo, para ele, para ela, que tem que ouvir, na esposa dele, eu tenho que acompanhar ele, ele vai embora, não vai em conversa de sogra, não, a sogra ainda é muito nova, dá para sobreviver sobre a filha, se ela ama o marido, como, se ela ama o esposo, como o esposo dela mesmo, ela vai com ele, que história, se eu moro de sogra, a minha opinião é essa, não sei se vai, se ele vai, se ele vai, não é Eduardo, a mais importante é a sua, tá certo, obrigado querida, pela sua opinião, 4006-6180, ou 4006-6185, ele está dizendo, que já está ouvindo, amigo, eu posso dizer, onde é que você mora, eu posso dizer, onde é que você encontrou, o amor da sua vida, diga, diga, ele não está em Natal, está bem pertinho, deixa eu perguntar, para ele aqui, que o pessoal, o pessoal talvez, até conheça ele, lá nesse interior, que eu vou dizer, ele está digitando aqui, deixa eu ir para o telefone, alô, bom dia Eduardo, é, ele está dizendo, Jean, que é melhor não dizer, o interior, é melhor não dizer, mas tudo bem, meu amigo, se você pudesse, conversar com esse rapaz, o que é que você, o que é que você diria para ele? Realmente é complicado, né Eduardo, é uma faca de dois anos, mas realmente, nós mesmos sabemos, Eduardo, onde o sapato está perto, no seu caso, você sabe onde o seu dói, onde o meu dói, e ele acha conveniente, de mim, ele que vá, porque, olha só, a zona de conforto, da sorte que está aqui, e a de lá, vá, meu querido, e deixe a, a outra realizar o sonho, de ver as filhas, isso, viu minha querida, a senhora que está aqui, isso é egoísmo, porque a outra, não pode ver, a senhora passou, muito tempo vendo a filha, e se ele acha que tem de ir, a mulher dele, que compreenda, ele vá com ele, o casamento, é compartilhamento, eu revejo que ele, para ele, que é um bom rapaz, ele não está querendo, deixá-la, nem nada, ele está querendo, o melhor para a família, uma coisa que, graças a Deus, ele está cumprindo, meu querido, siga seu coração, por mim, eu e ele, tudo de bom. Obrigado amigo, bom final de semana, alô, bom dia, nove horas e quarenta e quatro, quem fala? Bom dia, quem fala? Galego da fruta? Galego da, não é possível, eu não, eu não acredito, que quem está falando, é o famoso, galego da fruta, é eu mesmo, tudo bom meu querido? Tudo bem, você ainda tem a lojinha de fruta? Sem nada, rapaz, eu agora, fechou a loja? Tudo bem, está fechado lá, está para alugar lá. Sim, está certo, meu querido, o que você quer dizer, para esse rapaz, hein? Rapaz, eu quero, eu pego a mulher, eu filho dele, e vai. É a minha opinião, sabe, porque, de visitar a família dele, ele vai. Está certo, querido, obrigado, bom final de semana, viu, Galego, ligue sempre, né? famoso, Galego da Fruta, ele tinha um ponto ali, ali por trás do camelódromo da cidade alta, né? Ok, vamos lá, alô, pois não, bom dia, quem fala? Maria das Neves, das Neves, você está falando de onde, querida? Felipe Camarão, Felipe Camarão, minha querida, qual é a sua opinião? Se é Eduardo Júnior, eu não vou, nada anúncio não, eu quero fazer a reclamação da água. Então, vamos lá, Cidadão Globo, ao vivo, está faltando água aí? Felipe Camarão, faz quatro dias que não tem uma gota de água. Você mora mais ou menos perto do que? Dê uma referência. Da igreja católica. Perto da igreja. Você já ligaram para a Caerne, não? Não, liguei não, senhor. Está certo, eu vou fazer um apelo a Caerne, Felipe Camarão, próprio da igreja, falta d'água há quatro dias. Quatro dias hoje. Está certo. Eu tenho a minha perrequeta com a pessoa especial, eu estou vendo no banheiro, até água mineral eu estou comprando. Está certo, obrigado, querida, pela sua participação. Atenção Caerne, pessoal de Felipe Camarão quer pelo menos uma explicação, não é? Da falta d'água. Mais uma opinião ao vivo, na maior audiência do Brasil. Ele veio de Roraima para cá, faz dez anos. Veio a trabalho, veio com a empresa. Aqui ele namorou, casou, tem duas filhas, e agora, situação difícil, ele quer pedir as contas da empresa, e ir embora. Faz dez anos que ele não vê a mãe. E aí a sogra dele disse, não, não, vai não, minha filha, não, como é que eu vou ficar sem minha filha, e minhas netas? Eu amo minhas netas. Olha o problema. Alô? Caiu a linha, mas tem outra linha. Alô? Quem fala? Alô? Quem está aí? Não ouço vozes. 4006, 6180, ou 4006, 6185. Olha, pessoal, se vocês disserem que ele vai embora, eu acho que ele vai, viu? acho que ele vai, ele vai dizer a sogra dele, olha, eu coloquei lá no quadro do programa lá, e o pessoal falou que eu vou embora. Mas faz dez anos que eu estou aqui. Alô, bom dia. Vamos tentar outra. Alô? Não é possível. Não, não é possível. Alô? O ouvinte está dizendo aqui, a questão que o desemprego está tão grande, que se ele pedir as contas, ele chegando lá na terra dele, ele vai conseguir outro, né? Meu querido Paulo, Paulinho da cidade alta, é, então, é, ele me disse, eu já perguntei para ele isso, ele me disse que na verdade, não há certeza, não há certeza, mas a situação está difícil, mas a situação está difícil. Vamos lá, vamos tentar de novo, vamos lá. Alô? É, está vendo um problema aqui. Alô? Oi, quem fala? Alô? Pois não. Alô? Está vendo problema com o retorno, não é? Alô? Alô? Quem fala? O seu funcionário, Eduardo, vocês falaram pela manhã que, aquele que o nosso, que a partir de 5, o pessoal que é, começaria hoje, era estar nos bancos, mas hoje você esqueceu de dizer, que banco hoje não abre, né? Não, mas eles estão pagando no sábado também, agora. Nos bancos? É. Não, não no caixa, não é no caixa, mas no terminal. Porque em caixa, aquela, como a maioria do povo, eu sou um dos tais, eu tenho medo, eu não vou para a caixa. Sim. Eu vou direto ao banco, aí é mais fácil, é, é, de qualquer maneira, tem, é mais, tem uma certa segurança. É, dá a ideia de mais segurança, você tem razão. Não é verdade? Aliás, eu não sei porque é que prefeitura e governo inventaram de pagar também no sábado, eu não sei qual o motivo. É melhor deixar para a segunda, não? Cura? Como você, como você, tem muita gente que não gosta de tirar dinheiro no terminal eletrônico. É verdade, e que a gente, não estou dizendo que eu sou mais inteligente que ninguém, mas é o bom senso dizer que a gente faça isso, né? É verdade. Aí, eu agradeço muito, Eduardo, você dizer isso que eu não sabia, por isso que, é, eu não gosto muito de aperrear não, de perguntar não, mas aí eu digo, eu vou saber. Não, mas aqui, aqui é um prazer receber esse pergunto. Sei, muito bem, eu sou ouvido, olha, eu sou ouvido de vocês há mais de 20 anos. Tá certo. Obrigado, meu querido. Muito obrigado, viu? Ele tem razão, esse negócio de pagamento no sábado é muito estranho, muito estranho, né? Tem gente que tem facilidade, que não tem medo, tal, vai lá no terminal e resolve. Agora, tem pessoas que não, que preferem ir na boca do caixa. Né? Então, esse negócio de pagamento no sábado, ele tá, ele tá se referindo ao pagamento do Estado, que hoje seria finalizado. Hoje, dia 26, sábado, viu? Seria finalizado. Aqueles, aqueles valores acima de 5 mil. Alô, bom dia. Caiu a linha, 4006-6180, ou 4006-6185. Deixa eu perguntar aqui pra ele, meu amigo, você que mandou a história, eu sei que você tá acompanhando, me diga uma coisa, a maioria está dizendo que você pegue sua mulher e suas filhas e vai embora pra sua terra. Porque sua mulher fica dizendo, não, não sei, por mim eu iria, mas minha mãe, eu tô achando, eu tô achando, que quando você mandar sua mulher arrumar a mala, eu não sei não, hein? Eu acho que sua mulher tá com pena de se afastar da mãe dela. Eu, sinceramente, eu não sei se sua mulher vai embora de bom grado com você lá pro norte, não. E eu não sei se sua mulher vai se adaptar à vida lá no norte. Você, sei não, hein? Aparentemente, a situação é fácil, mas não é não. Não é não. Alô, quem fala? Bom dia. Bom dia. Quem fala? Duarte Júnior Monteiro. Ô, meu amigo, pode falar. Ô, Duarte, eu também sou ouvinte seu há muitos anos. A minha opinião é a seguinte, esse rapaz é empregado há 10 anos e ele nunca tirou férias. Ele não poderia tirar o mês de férias e ir lá, visita a família? Como falou-se há pouco, emprego tá difícil. Chega lá e ficaria desempregado. Será o caso dele tirar férias e ir lá com a família? Se conseguir um emprego, aí sim, é demissão daqui. Muito bem. Tá aí uma ótima sugestão que você está trazendo. Quer dizer, ele visita a família, a mãe dele conhece as netinhas e ele volta com a esposa dele. Tá certo. Obrigado, amigo. Olha aí, é importante demais a sua participação. Porque aqui não é só a questão de você dizer sim ou não, certo ou errado. é você também sugerir. Nós estamos aqui com o objetivo de tentar ajudar aquelas pessoas que estão angustiadas, que estão numa decisão para tomar e não sabem o que fazer. Então, veja bem, esse amigo está sugerindo que ele tire férias e faça uma visita. a não ser que você esteja querendo realmente ir embora. Aí é uma questão sua que você vai ter que tentar resolver com a sua esposa. Alô? Caiu a linha? Deixa eu ver a outra. Oi? Alô? Alô? Eu acho que caiu também. Então, fazer o seguinte. Fazer o seguinte. Eu vou para o intervalo e vou deixar aqui a seguinte pergunta para ele. Vou deixar a seguinte pergunta para ele. Meu amigo, você aceita a sugestão desse ouvinte de tirar férias e ir para lá? Ou a sua situação aqui financeira está insuportável e a única saída é você ir embora? E se você resolver definitivamente se ao final da história de hoje do quadro A Procura da Felicidade você decidir você tem certeza que sua mulher vai com você e não vai de cara fechada Deixa eu ouvir mais um aqui rapidinho, rapidinho que está na hora do intervalo. Alô? Alô? Quem fala? É, caiu, caiu, caiu e caiu e caiu e eu vou para o intervalo e volto em seguida. Bom dia, bom dia, bom dia na Rádio Globo Olha, o rapaz da história respondeu o seguinte. A sugestão desse rapaz é ótima, mas como eu te falei sobre minha situação financeira não está muito legal. Tive que vender minhas férias. Então, essa ideia dele de tirar férias e visitar a família está fora. E se minha esposa vai de livre e boa vontade quando conversarmos ela diz quando conversamos ela diz que vai mas coração é uma terra onde ninguém anda. Quer dizer, ele já conversou com ela ela diz eu vou mas se ela vai de boa vontade só Deus sabe ele está dizendo também para você que está ligando dando sua opinião que ele não tem dúvida do que ele quer ele quer ir embora ele quer voltar para a terra dele ele quer voltar para Rondônia ele quer voltar para a família a família original dele lá e aí meu amigo só quando você estiver lá com a sua mulher e suas filhas é que você vai saber se ela vai se redactar a vida lá no norte ele mora em uma cidadezinha lá em Rondônia ele falou até o nome da cidade aqui é um nome não é uma cidade muito conhecida pelo menos para nós não é muito conhecida né se ele puder me repetir o nome da cidade que eu esqueci aqui já tem muitas mensagens alô, bom dia bom dia quem fala? é Nelsina de Barcelona Barcelona grande Barcelona um abraço minha querida qual a sua opinião? olha Duarte eu sou do estado do Espírito Santo morava no Rio vim para aqui aqui para a zona rural não tinha a menor condição de sobrevivência vim aqui a primeira vez e fiquei faz 44 anos e graças a Deus tudo deu certo eu trabalhei estudei fiz concurso para o estado passei criei meus filhos já estão tudo formados graças a Deus eu acho que quando a pessoa casa deitei para onde o marido vai muito bem obrigado querido pelo seu depoimento viu e agora Globo no Ar olha o rapaz da história de ontem aquele da história da academia é agradeceu as participações pediu mil perdões porque não teve como acompanhar na hora do quadro mas aí ele deve ter acompanhado a noite foi no youtube estava postado lá o programa e ele mandou aqui um áudio e está tentando mandar outro mas ficou muito grande está dando erro na hora de repassar né ele quer agradecer da própria voz dele as participações as opiniões que foram dadas ontem né meu agradecimento está no próximo áudio que estou tentando enviar tá certo mas meu querido eu posso colocar eu posso colocar no ar o seu áudio para que as pessoas ouçam da sua própria voz o seu agradecimento por ontem estou falando da história de ontem tá porque a de hoje é a seguinte ele mora numa cidade chamada ele é de uma cidade chamada Abunã que faz divisa com Acre né longe viu ele mora quase na divisa ele mora não ele mora hoje aqui né há 10 anos mas ele é dessa cidadezinha chamada Abunã Abunã que aí já é divisa com Acre e eu não sei se a esposa dele lá em Rondônia eu não sei se a esposa dele está apenas lamentando se ausentar da mãe dela ou se a esposa dele está temendo não gostar de morar em Rondônia essa que é a questão mas meu amigo é eu vou falar pra você o seguinte sua esposa que deve estar ouvindo sua esposa deve ter ouvido falar que quando a pessoa casa aí a coisa muda né a gente continua tendo papai quem ainda tem o pai continua tendo mamãe quem ainda tem mamãe a gente continua tendo os irmãos quem tem irmãos a gente continua tendo as amizades quem tem amizades mas mas a prioridade é o maridão ou a maridona né carro-pipa não não tô não não é carro-pipa ela reclamou da caerna que tá faltando o maridão e o maridão tão levando um carro-pipa mas quem comprou o carro-pipa que isso é pago é a caerna tá mandando nossa vamos à linha número 2 alô pois não bom dia do ar oi é marinalva que nós coberta oi minha querida tudo bem com você pode falar eu quero dizer pra essa menina que tudo bem que ela casou com o rapaz fora daqui mas se é pra felicidade deles dois se ele trata ela bem não trata ela com é com brigas se ele trata ela bem ela vai embora agora é uma situação que ela não vai conhecer ninguém de lá mas tudo bem a gente nós pra isso eu queria aproveitar e pedir pra você mandar um abraço pra Salete minha irmã que ouve seu programa todos os dias tá certo um abraço pra você um abraço um abraço pra você um abraço pra ela muito obrigado por você ter ligado ligue mais vezes viu tá certo obrigado pela sua participação vamos a outra linha alô bom dia quem fala oi tudo bem querida qual é a sua opinião eu acho que ela deve ir eu sou da paraíba eu saí da 14 anos vim pra cá daqui por São Paulo pra o Rio e tô aqui de novo ela tem que ir tá certo obrigado bom final de semana não deixe de ligar olha eu disse que ia falar duas coisas pra sua sogra então lá vai ou lá vão as duas né lá vão lá vão é de lascar né minha senhora primeira coisa que eu vou dizer eu vou dizer primeira boa a coisa boa que eu vou dizer pra sua sogra é a seguinte minha querida parabéns pelo seu amor pela dedicação a sua filha e as suas netas a senhora está de parabéns a senhora acolheu sua filha a senhora com certeza acolheu também o seu genro e acolheu suas netas a senhora está de parabéns pelo amor que tem pela filha e pelas suas netas qual é a coisa ruim a segunda coisa que eu vou dizer é ruim é o seguinte que eu vou dizer minha querida já que a senhora ama a senhora não pode ser egoísta aliás um ouvinte falou isso aqui nas opiniões que eu estou lembrado a senhora não pode ser egoísta a senhora está gozando da presença das suas netas desde que elas nasceram e a avó paterna dessas meninas nunca as viu pessoalmente nunca teve o prazer de abraçá-la de beijá-las então já que a senhora ama não deixe que o egoísmo tome conta do seu coração incentive sua filha a acompanhar o marido dela porque foi pra isso que ela casou com ele ela não casou com ele para deixá-lo no primeiro momento que ele precisa ir embora está entendendo minha querida se a senhora ficar chorando no pé da sua filha a senhora vai dificultar mais ainda essa decisão dela ela já está fragilizada ela já está triste porque vai deixá-la ela está assustada porque vai morar num estado muito longe daqui inclusive uma cultura bem diferente apesar de ser norte e nordeste nós somos parecidos mas ela deverá encontrar uma cultura até de alimento até de alimentação de comida diferente lá no norte isso é só ela ficar chorando no pé da sua filha mas minha filha o que será de mim a senhora não faça isso é uma espécie de chantagem que a senhora está fazendo se sua filha vai sofrer lá ou não é problema dela se sua filha vai demorar a voltar é um preço que a senhora vai ter que pagar porque cada um minha querida tem que seguir o seu destino a senhora imagine a senhora imagine se a senhora ficar fazendo pressão dizendo que vai chorar que não vai viver sem sua filha sem suas netas e sua filha não for com ele separar dele a senhora estará interferindo no destino do casal a sua postura deve ser a seguinte ok minha filha o que é que você prefere o que é que você pretende o que é que você acha que é melhor para você eu vou sofrer a sua ausência eu vou sofrer a ausência das minhas minhas netas mas eu preciso compreender que o destino é seu que o futuro é seu que foi para isso que você casou e que essas crianças tem também uma avó que tem os mesmos direitos que eu ou a senhora não acha que a mãe dele não tem os mesmos direitos da senhora para com a sua filha e a mãe dele para com ele e para com as netas é nessa hora minha querida que a gente prova se ama ou não eu tenho ao longo da minha vida escutado muitas declarações de amor é fulano ama cicrano cicrano anabel é um negócio na hora H na hora H na maioria das vezes eu tenho visto que o que prevalece é o egoísmo eu amo mas esse mas sem o S sem o I só com o S é de lascar é eu amo porém eu amo porém eu amo contudo eu amo entretanto eu amo todavia quer dizer eu amo você mas se você for embora com as minhas netas eu vou sofrer muito vai vai sofrer mas e o amor não é verdade então meu amigo agora voltando para você que foi você que mandou a história eu vou lhe fazer mais uma pergunta na tentativa de lhe ajudar me diga uma coisa me diga uma coisa ele está online agora nesse momento aliás deixa eu me lembrar você ontem me mandou uma foto ao lado de uma pessoa ligada ao futebol eu posso dizer quem estava do seu lado na foto ontem no campo de futebol o torcedor conhece pode sim olha o rapaz que mandou a história de hoje me mandou ontem uma foto no estádio de futebol ao lado de Atirson que vai ser o treinador do Alecrim Futebol Clube tá ele tirou uma foto ontem de manhã no treino do Alecrim no Parque dos Coqueiros né com o Atirson eu não sei se você é amigo do Atirson ou se você é jogador de futebol também né além de trabalhar com máquinas pesadas né que foi por isso que você veio para Natal mas ele ontem tirou uma foto ao lado do Atirson no treino do Alecrim Futebol Clube tá então meu amigo deixa eu lhe fazer uma pergunta mais uma opinião vamos com mais uma opinião depois eu vou fazer uma pergunta para ele linha número 3 não é isso caiu a linha a linha 3 está com problema ele está dizendo então vamos lá ele é operador de máquinas pesadas ele não é jogador de futebol mas olha meu querido deixa eu lhe perguntar uma coisa ah ele é um peladeiro profissional né ele é um jogador de peladas não é um jogador profissional meu querido me responda com toda sinceridade e se e se no momento que você disser para sua esposa arruma a mala que eu vou embora e sua esposa disser resolvi ficar você vai embora sozinho ou você desiste da viagem e fica com a sua esposa enquanto ele responde eu vou para o telefone alô Poznal bom dia quem fala bom dia oi quem fala tudo bom querida tudo bem o que é que você pode nos dizer que possa nesse momento ajudar um pouco também esse rapaz eu posso ajudar porque eu passei por isso nesse sentido eu fui morar em Minas e lá meus três filhos passaram o concurso um por exército outro para aeronáutica e um tinha 20 outro tinha 22 e eu tinha 16 eu disse vá embora a menina era uma garota 16 anos e uma adolescente mas olha só que privilégio uma filha passar com 16 anos na escola militar vá embora puxa vida então que maravilha que benção que Deus me deu no sentido que os dois passaram junto o mais velho com a mais nova quer dizer que você não deixou que o egoísmo vencesse o amor pedi tanto a Deus que isso acontecesse em 2006 saiu todos os três todos os três 2006 passaram todos os três no concurso então a casa ficou vazia e no momento que vinha a solidão me alegrava com o que Deus tinha me prometido e tinha me dado você sabe que agora tem uma síndrome chamada síndrome do ninho vazio isso você passou por isso não? eu sim com certeza acho que eu passei por isso mas eu já mudava meu pensamento está na DSM está no código das doenças inclusive tem remédio para isso mas é o seu filho vai embora você vai no psiquiatra toma o remédio aí fica boazinha o meu conforto é que eles estavam bem que maravilha iam voltar de férias mas sabiam que iam voltar para as férias não iam voltar para ficar em casa então para esse conforto para mim foi maravilhoso e hoje minha filha está morando em Recife que é militar controladora e está saindo para ir para Goiás Anápolis aí eu dando força porque ela está casada não, você vai junto com o seu marido você tem família você vai voltar para nos visitar e eu vou te visitar então a alegria maravilhosa é essa é deixar parar com esse egoísmo e fazer com que os filhos cresçam cresçam e a gente fica satisfeita com isso agradece não é? a gente quer os filhos para o mundo né? dessa forma numa forma né? benéfica né? então eu estou satisfeita com isso não tenho o que a cada de ser hoje um mora em fronteira Mato Grosso em Goiás outro em Porto Alegre Rio Grande do Sul e ela em Recife mas todos vêm esse ano para cá para passar o Natal então para mim é gratificante eu deixei esse egoísmo o amor que eu tenho é esse amor que é você amar educar crescer e cada um seguir sua vida não tem preço né? obrigado querida bom final de semana bom dia parabéns pelo seu depoimento olha vamos para a linha a outra linha alô bom dia quem fala? alô olha ele respondeu o seguinte por isso que eu procurei seu programa como falei estou decidido eu construí uma família feliz e é essa família que eu queria que minha mãe pudesse ver mas meu amigo eu lhe perguntei o seguinte se quando você arrumar as malas se sua mulher disser que não vai eu não estou dizendo que acho que ela vai dizer isso eu acho que ela vai se ela vai se adaptar no norte ou não eu não sei eu acho que ela vai mas na na possibilidade da sua mulher não ir você vai de qualquer jeito com ou sem sua família é isso que eu quero saber alô alô quem fala Ana Day Rocha muito bem querida pode falar Eduardo eu penso assim ele aqui está empregado e está com dificuldade financeira vai para o lugar dele aventurar ainda um emprego porém se ele tem essa vontade disso por que que ele não leva fora eu tenho impressão que ela não ela não iria de jeito nenhum eu acho que ela não iria de forma alguma apesar de que seria realmente uma ideia boa para resolver o problema porque a sogra dele já tem outras dependências aqui né já tem outras pendências e ela não queria não ia querer deixar tá bom querida mas muito obrigado pela sua sugestão ok obrigado pela sua participação é olha o rapaz da história de ontem aquele rapaz da academia ele mandou ele mandou é um áudio que a gente vai ver daqui a pouco tá a gente vai ouvir aliás posso colocar até agora bom dia é eu gostaria de travou vamos lá de novo devolver a gentileza é ouvir todas as ponderações e opiniões e como eu falei gostaria de responder ao senhor é ele ele mandou um outro áudio que eu vou tentar ver aqui que é no outro áudio que ele agradece deixa o equipe telefone alô caiu a linha ele mandou um outro áudio é ao máximo todas as opiniões dos ouvintes da primeira a última é não foi uma coisa Eduardo que eu cheguei altamente a me preocupar porque eu sou uma pessoa muito bem entendida do que eu sou do que eu gosto em questão de pessoas é ele está se referindo ele está se referindo é porque o áudio é muito longo ele está se referindo ao fato de que aquelas moças que cantaram ele que eram casadas depois insinuaram que ele era homossexual aí ele está dizendo aqui que ele não se preocupou com isso que ele sabe o que ele quer só que ele acha que deve ter sido elas que disseram lá na academia que ele parece que não gostava de mulher então está aí obrigado amigo de qualquer modo ele não pôde ele não pôde acompanhar na hora do quadro mas depois ele ele tomou conhecimento de todas as opiniões é porque ele mandou aqui um relato muito longo mas aí eu acho importante ele ter mandado porque prova o seguinte a pessoa que manda a história ela se preocupa com o resultado ela se preocupa com o que é dito aqui e ela tenta tirar das opiniões o melhor possível então meu amigo voltando aqui a história ele está dizendo o rapaz da história de hoje está dizendo que não iria embora sem ela e aí é ponto para sua sogra sua sogra vai dizer venci eu esperaria uma outra oportunidade até que minha esposa se conscientizasse pudesse junto comigo é aí meu amigo se você já disse isso para ela e não sei se ela está ouvindo aí eu acho que ela não vai agora com você não eu acho que ela não vai não porque ela já sabe que se ela não for você não vai só e é muito mais confortável para ela ficar perto da mãe ficar onde ela vive sempre viveu do que embora para um lugar estranho eu acho que se depender da sua esposa e da sua sogra você vai demorar muito tempo para voltar a viver perto da sua família lá onde você deixou lá no norte está certo espero ter ajudado espero ter colaborado os ouvintes também sugeriram aqui várias possibilidades mas eu acho que você está realmente numa situação complicada a situação financeira não está boa e sua mulher não acha que deve se separar da mãe está certo você vai ter que encarar essa realidade a presença da mãe dela é muito importante na vida dela muito embora a sua também seja mas eu acho que entre ir embora com você e ficar com a mãe ela vai preferir ficar com a mãe dela e você já declinando você já disponibilizando essa possibilidade de ficar se ela não for aí é que ela não vai está certo o que eu desejo é que vocês sejam felizes ou aqui ou lá porque é isso que importa não importa se é Roraima não importa se é no Pará não importa se é no Amazonas não importa se é no Rio Grande do Norte nem no Rio Grande do Sul nem na região central o que importa é que vocês sejam felizes e é o que eu desejo tá bom eu aguardo a sua história para que ela possa ser contada aqui no quadro a procura da felicidade é muito fácil você mandar a sua história é só você escrever a hora que você puder no nosso WhatsApp 987495040 987495040 nós voltamos na segunda com a procura da felicidade essa parte da minha vida essa pequena parte chama-se felicidade Rádio Globo estamos apresentando com Duarte Júnior bom dia bom dia bom dia bom dia da Rádio Globo ok esmaltes dot da cor dos seus sonhos faça sucesso de vendas com esmaltes dot no seu comércio em qualquer lugar do estado é muito fácil você trabalhar com a venda dos esmaltes dot é só você ligar para o armazém em paulino 3421 1341 3421 1341 ou então procurar esmaltes dot na perfumaria Dois Irmãos na Avenida 10 no Alecrim ali pertinho do shopping 10 tá 3223 1001 3223 1001 esmaltes dot da cor dos seus sonhos o rapaz da história de hoje está dizendo que agradece por tudo inclusive pelos ouvintes que são fiéis tenho certeza que quando eu chegar em casa minha esposa vai ter uma outra forma de pensar ok obrigado amigo é é o INSS o INSS começou a pagar dia 24 juntamente com a parcela do 13º tá juntamente com a parcela do 13º finalizando o 13º da previdência começou dia 24 o pagamento vai até se eu não me engano 7 de outubro 7 de dezembro porque a previdência sabe ela paga 10 dias úteis ela paga 5 dias nos finais né os 5 últimos dias úteis e depois ela paga os 5 dias úteis do mês subsequente começando sempre começando sempre para quem ganha até um salário mínimo tá então quem está recebendo o pagamento da previdência vem junto parcela do 10º né é clínica oitava rosado equipe médica competente todo todas as especialidades consultas a preço popular na oitava rosado anote aí o telefone 3661 0568 3661 0568 você pode também ligar 3614 9655 3614 9655 a oitava rosado tem clínica dentária completa e tem também os exames que você precisa tem mamografia digitalizada tem eletrocardiograma tem ecocardiograma tudo para você para sua família e não precisa plano de saúde tá clínica oitava rosado 3614 9655 3614 9655 e agora para você que nasceu em 26 de novembro vem aí o dia em que você nasceu os nascidos em 26 de novembro mostram a maneira característica de fazer a maioria das coisas dificilmente enquadrados em um molde padrão destacam-se de seus semelhantes suas ideias tendem para o filosófico e expansivo mas ao mesmo tempo manifestam braços pragmáticos ou traços pragmáticos e realistas extremamente concentrados em suas realizações e façanhas mesmo assim vem seu próprio trabalho criativo ou desenvolvimento pessoal como sendo mais importantes do que todas as honras e recompensas que o mundo tem a oferecer uma vez que é impossível para as pessoas nascidas no dia 26 de novembro desistirem do lado prático ou imaginativo de sua personalidade devem tentar uma síntese dos dois essa aparente contradição pode ocupar uma grande parte de sua energia durante muitos anos mas se conseguir encontrar uma forma de reconciliar esses lados não há limite para suas realizações desnecessário dizer que as pessoas nascidas em 26 de novembro podem ser reticentes com relação ao casamento ou assumirem responsabilidades pelos filhos os que preferem permanecer solteiros podem sentir-se infelizes vez ou outra mas acreditam ser isso melhor do que ficarem presos a uma situação permanente e inalterável esse tipo de pessoa gosta de exibir sua individualidade e tem dificuldade quando os costumes sociais se tornam muito opressivos no entanto ao mesmo tempo esteja emocionalmente comprometida ou não a maioria se movimenta bem na sociedade após descobrir o que realmente deseja fazer e integrar os elementos diversos de sua personalidade parabéns pra você Globo nós voltamos em dois minutos estamos apresentando com Duarte Júnior e agora cuidando de você a dica de saúde do Manhã da Globo Manhã da Globo cuidando de você hoje falarei de sua excelência o limão os benefícios do limão são grandiosos o limão é tipicamente conhecido como uma fruta rica em vitamina C porém também é rica em vitamina A vitamina B inclusive B1 B2 e B3 vitamina P além de ser uma excelente fonte de cálcio cobre magnésio iodo ferro fósforo ácido cítrico ácido málico e uma pequena quantidade de ácido fórmico e ácido acético olha só eu vou citar pra você aqui pelo menos pelo menos sete benefícios do limão para o coração excelente porque é uma excelente fonte de vitamina C e antioxidantes eles ajudam a prevenir problemas cardiovasculares com a redução da pressão sanguínea reduzindo o risco de hipertensão garantindo uma correta dilatação dos vasos sanguíneos diminuindo o colesterol diminuindo o risco de insuficiência cardíaca e congestiva e prevenção de angina de peito então sobre o limão e o coração tudo a ver prevenção do câncer estudos descobriram que os compostos encontrados no limão são reconhecidos como limon limonóides e ajuda na luta contra câncer de pele câncer de boca câncer de mama colo e estômago os benefícios destas limonóides também duram por muito mais tempo do que os poderes antioxidantes da maioria das outras frutas quer dizer além de ter um benefício esse benefício se prolonga por mais tempo porque a vitamina C contida no limão ajuda a proteger o corpo contra o estresse oxidativo causado pelos adicadilhos anote aí outro benefício do limão ossos e tecido conjuntivo a vitamina C do limão é um antioxidante solúvel em água que se move ao longo dos ambientes aquosos do corpo e se livra dos adicais livres que danificam as células saudáveis e promove a inflamação a vitamina C pode ser de alguma ajuda no alívio dos sintomas de artrite e artrite reumatoide também outro benefício do limão é com relação ao aparelho digestivo o suco do limão pode aliviar os sintomas da constipação e da indigestão o limão age também como purificador do sangue e um agente de limpeza outro benefício do limão é com relação a visão para combater a catarata a vitamina C é essencial para o funcionamento dos olhos estudos realizados descobriram que o limão pode prevenir a catarata aumentando o fluxo sanguíneo nos olhos olha só que maravilha e mais uma para a imunidade o sistema imunológico a vitamina C que tem no limão é importante para um correto funcionamento do sistema imunológico adicionando um pouco de limão na sua dieta pode ser tudo o que você precisa para combater constipações gripes e infecções recorrentes de ouvido então você tem efeito de antibiótico o limão e o suco tem sido utilizados em culturas africanas e norte-americanas como antibiótico natural né então está aí mais um benefício efeito antibiótico para para melhorar o seu sistema imunológico para combater a catarata para melhorar o funcionamento do seu aparelho digestivo para os ossos e o tecido conjuntivo na prevenção de câncer e para o coração eu citei 7 mas você pode ter certeza são dezenas os benefícios do limão para a sua saúde ok e segunda-feira tem mais cuidando de você dicas de saúde do Manhã da Globo Manhã da Globo cuidando de você Rádio Globo estamos apresentando com Duarte Júnior bom dia bom dia bom dia da Rádio Globo vamos para o nosso WhatsApp você mandando o seu alô você também contando sua história aqui para o quadro a procura da felicidade vamos lá nove oito sete quatro nove cinquenta quarenta nove oito sete quatro nove cinquenta quarenta é um abraço para a sogra Cleonice que está agora fazendo meu almoço ah Lécio você é um gênero inteligente né Lécio pratica com a sogra a chamada política da boa vizinhança né aí a sogra diz assim a dona Cleonice mas o Lécio é um gênero tão bom que eu vou preparar um almoço bem decente para ele preparar uma feijoada com carne de charque para ele está vendo isso é que é bom atenção é o vinte dizendo cadê o alô te desejo um abençoado sábado sou Dorinha moro nas quintas hoje é aniversário da minha filha gostaria que eu mandasse um alô para ela o nome dela é Viviane Viviane parabéns para você muitas felicidades e muitos anos de vida deixa eu ver aqui do céu do bom pastor também alô pessoal do bom pastor obrigado pela audiência de vocês tem como mandar um alô para minha prima ela tem dois aninhos é como é o nome da sua prima querida não tem o nome dela aqui e nem tem o seu olha aí está vendo neta da zona norte nos acompanhando obrigado neta pela sua audiência também é um alô essa aqui estreou agora um alô para minha tia Fátima que está completando o ano hoje aqui a sobrinha dela Andresa um abraço Andresa um abraço para ela também parabéns muitas felicidades e muitos anos de vida aqui um oi de Winder Naila Wesley Wendel um alô para meus filhos e netos Luciel que está mandando está certo obrigado pela sua audiência é preparando o almoço é neta da zona norte neta você está preparando o que para comer lá para meio dia por favor me diga aí o que é que tem na panela estou te ouvindo agora ouvi também a história de hoje do quadro da Felicidade Gilvan Eide um abraço Gilvan Eide obrigado pela sua audiência a neta está escrevendo aqui é ela está dizendo gente que sabia que eu ia fazer essa pergunta quando ela disse que está preparando o almoço eu sou muito curioso eu quero saber o que é que tem aí na sua panela hoje nossa galinha que? galinha da onde? galinha da? não entendi com batatas está meio trucada aqui essa galinha ah galinhada sim galinhada com batatas deve ser bom esse trem aí nossa então deixa eu ver aqui também estou estreando no whatsapp do Manhã da Globo estou te ouvindo juntamente com meu filho Arthur de 6 anos é o Medeiros Medeiros obrigado amigo pela sua estreia né obrigado pela sua estreia aqui no nosso whatsapp deixa eu ver aqui mais participações é olha deixa eu ver aqui é não esqueçam de passar o nome tá estou minha mãe Maria de Jesus está dando um abraço para vocês está cozinhando moela de galinha ao molho branco nossa moela de galinha ao molho branco é muito chique esse negócio aí muito chique o pessoal de alto do Rodrigues também nos acompanhando tá via net obrigado pela audiência de vocês também tá bom é Carlos de Parnamirim um abraço amigo obrigado pela sua audiência é a Lúcia está dizendo que só falta sobremesa é trufa de café nossa deve ser muito bom em trufa de café olha aí tá vendo é muita guloseima minha avó Betta e Rayana e Yara de dois anos estamos lhe escutando puxa vida hein três gerações me ouvindo ao mesmo tempo né aqui o nosso amigo Daniel Santos se possível que você mandasse um alô pra minha linda e amada esposa Alexandra Barbalho que também está na melhor audiência de todas as manhãs todos os dias está na melhor audiência está do estado parabéns amigo pelo seu programa que é rico em informações e conhecimento obrigado amigo e parabéns por você mandar aí né a mensagem apaixonada pra sua esposa né eu e minha avó Betta e Lara o nome dela o nome da vovó é Lara um abraço ah peraí eu e minha avó Betta e Rayana e Yara de dois anos estamos lhe escutando Lara assim é Lara não é Yara não é Lara tá certo é porque você colocou aqui minúsculo foi parecido com I né é Lara alô Lara bom dia pra você tá bom é cadê o meu cadê o meu alô mande o meu fato e mande a nova descoberta eu sou na zona norte na minha casa porque eu passo a semana na casa do meu filho e na sexta venho pra minha casa né já está faz doze anos que eu estou dividida entre nova descoberta e a zona norte ok é um abraço pra você Josi do Alecrim também está conosco é vamos vamos tomar café hoje é sábado tomamos café tarde quer mais o que é o privilégio de estar te ouvindo gosto muito de ouvir Josi né muito chique lá no Alecrim toma café uma hora dessa né só uma pessoa chique toma café quase 11 horas da manhã né só você Josi que é muito chique pra tomar café uma hora dessa Giane das Cintas manda um abraço pra minha pra minha neta Alícia que está aniversariando hoje Alícia parabéns pra você doze anos muitas felicidades pra você e muitos muitos anos de vida enquanto você vai aqui acessando o nosso whatsapp 98749 5040 é Eduardo manda um alô pra Tony né no convento é isso Frei Tony no convento de Santo Antônio também nos acompanhando né você vê a audiência desse programa é tão grande que o programa invadiu até os conventos da cidade eu não é eu volto daqui a pouco no Manhã Lobo Ok são dez e cinquenta e cinco Dona Eugênia na escuta na rua Santa Maria fazendo bolo e ouvindo Manhã da Globo tá bolo de que? laranja de Dona Eugênia faz todo tipo de bolo é a mãe de Eduardo Capistrano mas também da família Capistrano é brincadeira hein é uma família muito grande e uma família muito fiel aqui na audiência do Manhã da Globo é Dona Senhora na rua Natal na Esperança Dona Senhora um abraço né qualquer dia aparecerei por aí né o Marco Brito tá convidando pra visitar a senhora qualquer dia é deixa eu ver aqui é qualquer qualquer dia lhe convidarei pra comer uma galinha feita na panela de barro nossa como é o seu nome hein você que tá me convidando pra comer galinha na panela de barro ah é Patrícia Patrícia desculpa tava aqui seu nome obrigado obrigado pela sua pelo seu convite qualquer dia aí viu comer ou comer sua galinha deixa eu ver aqui ah um alô pra meu meu bem é isso João ele está na escuta do programa e é seu fã Ana Paula de Ser Rosado ok um abraço João obrigado pela sua audiência viu só vem aqui mais uma a minha avó Helena mora aqui em Felipe Camarão um abraço pra ela tá ouvinte que me eu posso dizer que você perguntou pra mim não sua avó tá ouvindo hein ele me fez aqui uma pergunta no âmbito da saúde mas tem que saber se eu posso dizer no ar que foi você que perguntou isso porque pode ser sua avó tá ouvindo pode ser que ela diga menino como é que você você não tem vergonha não de perguntar um negócio desse ele tá dizendo que eu posso é ele tá rindo aqui ele tá pedindo pra eu falar sobre os malefícios e os benefícios da masturbação olha é a masturbação que é um é um ato sexual que foi durante muito tempo e ainda hoje é condenado por algumas religiões mas já está provado que a masturbação que a masturbação é um é um um ato sexual benéfico tá é um ato não faz mal nenhum qual seria o malefício da masturbação é se virar se transformar um vício uma dependência a ponto de você preferir se masturbar do que ter uma relação acontece isso acontece isso você pode chegar a um ponto de excesso em que você prefere se masturbar do que ter um ato sexual aí realmente aí você está no prejuízo né mas fisiologicamente e e emocionalmente também é psicologicamente não tem prejuízo nenhum nem pro homem nem pra mulher tá agora agora se você pratica uma religião que não é de acordo aí cabe a você decidir se você vai respeitar ou não o que diz a sua religião tá certo eu estou dizendo isso que é pra depois alguém falar assim não mas eu frequento uma religião que proíbe e o cara está dizendo que é normal não se você pratica uma religião e ela diz que não pode aí é o problema da sua consciência eu estou falando que no campo psicológico e fisiológico num primeiro momento não faz mal nenhum a não ser que você se torne dependente né se causar uma dependência psicológica aí realmente né havia muita coisa já escreveram que masturbação prejudicava é algum tratamento de saúde de outras coisas que estivesse fazendo nada disso tem nada disso né agora repito o excesso vira problema que causa uma dependência e é a mãe dele ele perguntou a mãe dele tá bolando de rir sua mãe tá rindo de que você me faz uma pergunta dessa a sua mãe fica rindo agora globo no ar cinco segundos bom dia bom dia bom dia da rádio globo de notícias mais uma pra você saber de tudo aqui no manhã da globo vice-presidente dos direitos humanos recebia mesada do pcc que é isso o vice-presidente do conselho estadual de defesa dos direitos da pessoa humana condep luiz carlos dos santos admitiu em depoimento da polícia civil de são paulo que recebia uma mesada do pcc para prestar serviços à organização criminosa santos é um dos 55 alvos da operação etos que desmontou o núcleo jurídico da facção a chamada célula r cada integrante dela era chamado de r1 r2 r3 até o r41 santos teve a prisão temporária válida por cinco dias prorrogada pela justiça paulista ontem ao mesmo dia em que foi afastado do cargo pelo condep em seu interrogatório obtido com exclusividade pela veja santos diz que vinha sendo remunerado pelo pcc desde janeiro do ano passado e que só não recebeu neste mês porque a facção atrasou o pagamento o objetivo inicial dos criminosos era que ele usasse de sua influência perante desembargadores e representantes do governo para interceder pelos membros da facção em seu depoimento ele diz que recusou fazer esse tipo de trabalho mas aceitou auxiliá-los nos processos envolvendo reclamações contra o sistema prisional paulista muitas das queixas protocoladas por santos eram falsas e acabaram sendo arquivadas como por exemplo uma que dizia que os cacos de vidro foram encontrados na comida da penitenciária 2 de presidente Wenceslau onde está encarcerada a cúpula do pcc o intuito final era como ele próprio confirmou reunir as denúncias e levá-las até a organização das nações unidas e a corte interamericana de direitos humanos em um e-mail interceptado pela polícia civil ele chegou a cobrar 10 mil reais aos advogados do pcc para fazer uma vistoria no presídio de presidente Bernardes onde é cumprido regime disciplinar diferenciado o fechamento desse presídio é uma reivindicação antiga da facção no início das tratativas foi combinado que santos receberia dois mil reais mensais depois a quantia subiu para três mil quatro e quinhentos e enfim cinco mil a soma costumava ser depositada na conta de sua mulher você sabe de tudo no manhã da globo um abraço pro cláudio capistrando poeta autor de vários livros inclusive espírito de poeta é um deles espírito de poeta do cláudio capistrando um abraço amigo esmalte esmalte da cor dos seus sonhos com a linha de esmalte você faz sucesso por onde você for são dezenas de cores incríveis e você pode hoje aproveitar o sábado onde é dia da feira vai lá no alecrim e conhece a perfumaria dois irmãos ali na 10 perto do shopping 10 para você adquirir para revenda inclusive sacoleiras prestandistas proprietários de armarinho perfumaria podem ir lá tem tudo para revenda você ainda pode dividir ainda pode parcelar no cartão 32231001 esmalte esdote da cor dos seus sonhos 32231001 e a clínica oitava rosado tem clínica dentária completa raio-x clareamento extração obturação tem também uma equipe médica completa e competente para atender você e sua família e todos os exames que você precisa preço popular não precisa plano de saúde anote 3614 9655 3614 9655 ou 3661 0568 3661 0568 aqui nosso whatsapp 98749 5040 um alô se possível para Ivanaldo Alcântara mais conhecido por Cuca ele é protético Parque das Dunas quem pede é Francimário seu ouvinte dos sábados Pajussara 2 um abraço para vocês aí no Pajussara 2 Zona Norte também nos acompanhando tá deixa eu ver aqui aqui um vídeo sem nome Cícera de Petrópolis um abraço pessoal de Petrópolis também nos acompanhando Hélio de Parnamirim pelo amor de Deus divulgue minha enfiada Amanda Nayara Ezequiel da Silva foi assaltada no centro de Parnamirim levaram todos os seus documentos e ela está precisando muito se você encontrar os documentos de Amanda Nayara Ezequiel da Silva Ligue 9 9189 6943 9189 6943 ela teve os documentos levados no centro de Parnamirim Parnamirim também precisando muito né de segurança pública e não tem Otávio manda um alô para Sida que está ouvindo rádio fazendo o almoço Sida está preparando peixe ao molho carne seca e suco de polpa de mangaba olha aí pense no almoço invejável peixe ao molho carne seca e suco de polpa de mangaba né mangaba é deixa eu ver aqui mas são muitas participações muita gente esquece vocês estão esquecendo de dizer o nome de vocês Gorete das Quintas um abraço para você obrigado é pela sua participação né deixa eu ver aqui a bom dia é Laura bom dia Laura obrigado por você estar aqui também tá bom muito obrigado Laura pela sua audiência ok é Priscila da cidade da esperança também manda um beijo para minha mãe é Eri Leide e minha avó Helena Eri Leide e minha não Eri Neide Eri Neide e minha avó Helena quem está mandando é Priscila da cidade da esperança tá deixa eu ver aqui manda um alô para minha avó Neri é isso ela não pede seu programa um abraço para a dona Neri obrigado pela sua audiência também tá bom aqui a sogra minha sogra aqui o Lécio minha sogra Cleonice está fazendo creme de galinha né creme de galinha a galinha hoje está sofrendo né porque a galinha hoje vai para a mesa de muita gente que está me ouvindo coitada da galinha né coitada da galinha é Duarte Júnior meu filho vai tomar café agora é aqui eu não chamo de chiqueza eu chamo de preguiça Dorinha do Planalto tá dizendo Everton Everton Lucas Dorinha tá dizendo que não é chiqueza tomar café às 11 horas ela tá dizendo que é preguiça aí tá vendo o que você queria Luiz Barbosa de Macaíba um abraço pessoal de Macaíba também nos acompanhando é deixa eu ver aqui é perguntei se você conhecia uma igreja perto do extra de Ponta Negra já descobri fica na rua que entra entre o Correio e Lojas Verona Roberto Freire é a igreja de Santana né Otávio de Ponta Negra meu querido por coincidência no dia que você perguntou algumas pessoas me mandaram essa informação pelo WhatsApp só que o programa já tava terminando e eu não tive tempo de lhe dizer né realmente foi essa igreja que foi citada a igreja de Santana tá certo muito bem obrigado pela audiência de vocês aí também tá bom bom dia estou lhe escutando Maria das Neves Xavier de Arisco município de Riachuelo um abraço pessoal de Riachuelo obrigado é pela audiência de vocês também tá bom são 11 horas e 17 minutos 11 e 17 vamos pro intervalo voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo estamos apresentando com Duarte Júnior bom dia bom dia bom dia da Rádio Globo ok um abraço pra Josenildo Corrêa Lenira sua esposa Tiffany sua neta na cidade da esperança Tiffany Lenira Josenildo todo mundo bom dia pra todos Lourdes Corrêa Leandra Lidiane Nova Sado também e Valéria em Solidade 2 Valéria tem um rapaz aqui do meu lado aqui nos estúdios da Globo ele está até gravando isso ele está fazendo pra você aqui uma declaração de amor né ele está dizendo que ama o ABC Futebol Clube há muito tempo mas depois que você apareceu na vida dele ele não sabe mais o que fazer com o coração dele ele não sabe se ama mais o ABC ou se ama mais você não já decidiu né já decidiu ele está dizendo o ABC você que me desculpe mas Valéria ocupa o primeiro lugar na minha vida ó só né então Valéria hã? é esse rapaz que está do meu lado chama-se Marco Brito e hoje é um homem apaixonado Marco Brito que andou com o coração livre durante muito tempo talvez até chegasse a zombar dos corações apaixonados talvez até ele dissesse é vocês sofrem porque querem porque vocês não fazem como eu né e agora Marco Brito se ferrou quer dizer no bom sentido né hoje ele é também um homem apaixonado tá bom ok Marco valeu foi o que eu pude fazer hoje né aí aguarde o retorno de Valéria o que ela vai achar disso aí né aguarde o que ela vai dizer né Valéria a minha inspiração hoje só chegou até aqui né sábado final de semana né a semana foi muito dura né eu não tô tão inspirado assim mas de qualquer maneira tá aí agora show de notícias mais uma pra você saber de tudo aqui no Manhã na Globo mais uma explosão de terminal eletrônico dessa vez bom Jesus criminosos explodiram na madrugada dessa sexta-feira dessa sexta-feira não foi na madrugada de hoje terminal de autoatendimento da agência Bradesco em Bom Jesus é já tá virando moda não é mais novidade pra ninguém e a informação é que o dinheiro do terminal foi retirado mas não foi divulgado quanto os bandidos conseguiram levar dessa vez a polícia local solicitou uma equipe antibomba pra recolher o material deixado e além disso munições de vários calibres também foram encontradas e apreendidas o grupo também efetuou disparos em uma loja próxima e fugiu o grupo fugiu em duas motocicletas e outros dois veículos a polícia apareceu por lá né fez aquela famosa busca pela região mas evidentemente não encontrou ninguém claro né a polícia chega horas depois e nos bandidos vão ficar pelas esquinas esperando que a polícia chegue né por isso que quando a polícia chega não consegue mais localizar ninguém tá certo eu sei que os bancos tem seguro né do seu patrimônio e isso não pode ser que não seja grandes prejuízos para o banco mas é pra sociedade é porque toda vez que bandidos é conseguem arrombar um banco explodir um terminal eletrônico eles estão cada vez mais se capitalizando não é pra programar novos ataques para cometer novos crimes né e muitas vezes a bolada é boa a bolada é grande que eles levam e muito embora dividam né com a quadrilha mas fica dinheiro pra que eles possam investir em novas empreitadas né aquisição de dinamite né e promover furtos e roubos pra é conseguir automóveis né que sendo roubados fica mais fácil pra eles não serem identificados e tal e tal né aí então aqui no nosso whatsapp o nome o nome da minha enteada que teve os documentos roubados é Amanda Nayara da Silva Ezequiel Amanda Nayara da Silva Ezequiel ah porque ele colocou antes Amanda Nayara Ezequiel da Silva apenas isso ele está só corrigindo aqui mas de qualquer modo fica aqui o apelo que encontrar telefona pro 9 9189 6943 tá Ronaldo Tavares também acompanhando Vale Dourado né vai haver uma festa natalina né Marco no próximo dia 18 né Duarte dia 18 a festa natalina lá no qual eu já estou em campanha não aparecia Ronaldo mas ele sabe que eu estou em campanha e se Deus quiser vai dar tudo certo terça ou quarta-feira eu estou aparecendo aí Ronaldo aí a gente conversa aí no seu escritório aí na Leixadinho de Alencar na Sociedade dos Cegos tá certo um abraço ter um espaço aí seu Duarte e mandar meu forte abraço aí a Getúlio Capistrano a minha tia Nicinha como você sempre manda aqui e a todos os ouvintes Globo um bom final de semana cheio de paz saúde e felicidade pra todos tá certo um abraço voltamos aqui pro WhatsApp mais participações 987495040 sempre lembrando que você pode contar sua história hoje sábado amanhã domingo não tem problema tá certo independentemente do horário do programa você pode contar sua história aqui no nosso WhatsApp estou ligado gostaria que fizessem um apelo aos órgãos competentes para tampar os buracos que se abriram na pista nova em Neópolis na parada próxima passarela um abraço Malu né Malu tá dizendo cadê o meu bom dia lá vai o seu bom dia Malu bom dia pronto tá bom então é estão pedindo pra tapar os buracos ali da Neópolis é e é uma pista nova uma pista recente já abriu o buraco aí que é isso um alô para Nilson Torres que está no bairro das Rocas nos acompanhando tá é um abraço Nilson uma vez eu errei o nome dele eu chamei ele de Newton rapaz não aí Rosângela mandou dizer assim manda um alô para o meu pai Nilson Torres que você falou que você falou Newton né aí eu disse desculpe né mate o homem mas não mude o nome tem um ditado que diz assim né Joana de Vera Cruz também um abraço pessoal de Vera Cruz nos acompanhando muito obrigado é pela audiência de vocês tá bom são 11 horas e 27 minutos olha a prefeitura de Natal vai recorrer da decisão judicial que determina que o município pague os salários dos médicos servidores públicos ativos ou inativos até o último dia útil do mês trabalhado sob pena de aplicação de correção monetária a decisão foi proferida pelo juiz Cícero Macedo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Natal é o procurador geral do município Carlos Castim diz que a prefeitura vai procurar cumprir a decisão com toda certeza mas é algo submetido a um critério orçamentário e tendo em vista que existem outras decisões que permitem que o município pague de forma como é feito hoje vamos recorrer ele diz que a prefeitura já conseguiu reverter outras decisões judiciais dessa natureza fazendo com que fossem reformadas inclusive tá aí então a justiça determina mas a prefeitura vai recorrer dessa decisão judicial que determina que a prefeitura volte a pagar médicos servidores públicos ativos ou inativos dentro do mês trabalhado ok e com essa notícia nós estamos terminando agradecendo a você por mais uma semana de audiência desejando a você um ótimo final de semana de paz e de descanso e até segunda-feira se Deus quiser a partir das nove da manhã com mais um Manhã da Globo e até a próxima